Olá pessoal, estou no início aqui desse jogo Ice Age Adventures Eu resolvi fazer um gameplay aqui e mostrar um pouco como é o jogo Bom, pelo que eu pude perceber aqui, eu nunca joguei ainda, o Cid se perde aqui dos bandos O Diego e o Manny acabou se deslocando para outra área Daí ele ficou sozinho e vai ter que resgatá-los Aí eu já resgatei esse animalzinho aqui e tem vários outros animais também que tem que resgatar Aqui para essa ilha aqui de gelo Então aqui ele está me mostrando o mapa, vamos clicar aqui para ver o que acontece Terras congeladas, 50 Bom, é um joguinho bem legal pelo que eu estou vendo aqui Bem fácil, as setas vão mostrando o que tem que fazer Parece que eles conseguem construir uma ponte até outra ilha, mas eles precisam desse pó Eu vou escrever isso para eu não esquecer de pegar o um... O um joguinho bem legal O bom é que as flechinhas aqui mostram todos os itens que tem que pegar Bem fácil Os erasches precisam do cipó para completar a ponte até a próxima ilha onde iremos encontrar um Enquanto esse pó é em uma ostra dourada Então vamos pegar aqui, pelo jeito está aqui Pronto, achei esse pó, agora preciso falar com os iraxes Toque os iraxes para consertar a ponte Ei, como eu posso ajudar? O que está trabalhando em não tempo? Aqui vamos! Missão completa, bom trabalho, agora podemos voltar para salvar o mundo Quero dizer, salvar a manada Vamos lá pessoal, todos os bichos estão perdidos por aí, só uma preguiça pode salvá-los E como a vovó também desapareceu, esta preguiça sou eu Vamos lá Não posso acreditar, você está aqui sozinho em busca de todos os nossos amigos desaparecidos Que coragem Não há tempo para o seu usual heróico próprio, Tony Você tem que voltar para o vila E seu amigo fofinho Manny em uma ponte não muito longe daqui A hora de Cid brilhar Fast Tony disse que Manny está depois de uma ponte aqui perto Não se preocupe Manny, Cid está a caminho O que é o pior que poderia acontecer? Conserte a ponte para alcançar Manny Vamos lá Quer que eu vá comprar para vocês? Consertar a ponte, recolha tudo o que os Hirachs precisam para consertar a ponte Vá, Hyrax, vá, Hyrax, vá, Manny Vá, Manny, 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 Manny Vá, Manny, 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 Manny Manny Manny, Manny Manny, 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 m Sherran, Manny Manny, Manny, Manny Center, Manny Sico sobra Banculo An and appointed Resnox Inquanto Oh, c 911 Cid Então vamos lá Terras congeladas Faz bônus, itens Tem um tigre branco perdido em algum lugar Nas terras congeladas Hora de colocar meu poder preguiça em ação e resgatá-lo For the herd Run our way, little guy Just as soon as we clear a path to you Prepare to witness É isso aí então pessoal Esse vídeo foi mais convidativo de mostrar um pouquinho do jogo mesmo Se você gostou, baixe aí na Windows Store Que é de graça Espero que tenha gostado do vídeo E talvez eu faça mais, talvez não Vamos ver como é que vai ficar aí o desempenho das exibições desses Não esqueça de adicionar os vídeos favoritos aí Clicar em gostei se você gostou E até o próximo Tchau 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 Tchau